Música Câmara de conciliação que está sendo formatada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e diversos parceiros começa projeto piloto que neste primeiro momento vai ter como foco a distribuição de medicamentos O principal objetivo da Câmara é reduzir a judicialização da saúde Durante reunião realizada no núcleo de solução de conflitos foi apresentada a proposta de que a Secretaria de Estado de Saúde disponibilize informações dos remédios disponíveis nas farmácias públicas quais os similares e genéricos que podem ser substituídos a fim de evitar que o cidadão procure a justiça De acordo com a presidente do núcleo, Clarice Claudino da Silva o judiciário não tem medido esforços para que a Câmara seja instituída Para evitar que realmente isso se prolongue, nós estamos envidando todos os esforços para que isso possa ser formalizado e materializado para a população o mais rápido possível A ideia é a seguinte, a primeira porta de entrada de todo cidadão não pode ser o Poder Judiciário não pode ser a Defensoria Pública, tem que ser o Sistema Único de Saúde então ele precisa confiar e ter a credibilidade de que o medicamento estará disponível Então quando o cidadão procura o Defensor Público ou o Ministério Público ele primeiro terá que ter condições de avaliar se o medicamento está ou não acessível Como é que ele vai fazer isso? Ele vai demandar o cidadão até a farmácia de alto custo ou então até a central de assistência farmacêutica Lá ele terá uma equipe especializada disponível com controle do estoque e também em condições de acolher esse cidadão para apontar Se aquele medicamento, por exemplo, que ele solicitou não possui um princípio ativo equivalente e ele está disponível e pode ser oferecido Então por meio dessa Câmara isso é demandado para lá e ele tem acesso imediatamente ao medicamento Para a desembargadora Clarice Claudino, a Câmara tem o objetivo de melhorar o atendimento público de saúde Existe um local onde as pessoas podem procurar para se informar, para se orientar para evitar que tenha que ir judicializar o seu problema na área do atendimento à saúde A Câmara tem o objetivo de melhorar o atendimento público de saúde Obrigado por ter hábitos! A Câmara tem o objetivo de cuidar do nosso itencio E aí O Instituto de cuidar do nosso estare Here Time